Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo aqui o unboxing, o processo de montagem do watercooler Shione Elwa Dagen Dias. Esse watercooler aqui, galera, que tem até LEDs RGB na FAN, ele é de 120mm do radiador, no caso, e a FAN, e custa R$250, então é um watercooler de entrada. A gente vai estar fazendo aqui o review dele, testes de temperatura, e outro assunto que eu quero entrar aqui nesse vídeo é sobre a importância de você dele dar o seu processador, principalmente se for Intel de 6ª a 7ª geração, acredito que até a 4ª, 3ª geração ele também não foi soldado. Eu vou até depois nesse vídeo colocar uma errata se foi ou não. Só para vocês verem o que um cidadão da Baixada Fluminense sofre com a temperatura desse processador, como vocês sabem, eu tenho aqui um i7-7700K, e esse processador não foi dele dado, galera. Para quem não sabe, fazendo um rápido resumo, a Intel resolveu, ao invés de soldar o processador, aquela chapinha dele que fica ali em cima, eles só colaram com o silicone em volta e tacaram uma solução térmica ali. Então, mesmo que você coloque uma dissipação melhor no processador, como é o meu caso aqui, que eu vou até fazer esse teste para vocês, a temperatura ainda assim vai ficar alta. E olha, cara, que eu estou colocando aqui um watercooler de boa qualidade, que é o Shiori Elwa. Antes, galera, eu tinha o Texas 3 Evo, que é um aircooler bem de entrada, e, cara, é assim, vamos para o unboxing, vocês vão entender no decorrer do vídeo o que eu quero dizer, né? Muito bem, rapaziada, vamos aqui para o famoso unboxing, retirar da caixa, né? Shiori Elwa, tem aqui alguns recursos que ele é compatível, aquelas paradas, aquele lenga-lenga de RGB, de sincronismo com as placas-mãe. Tem tudo muito bem embalado, como vocês podem perceber. Aqui temos os adaptadores para você que vai utilizar aí em plataforma AMD ou Intel. Daqui a pouco eu vou estar fazendo a montagem. A fanzinha, Toggin Dias, que é aquela que tem aqui, né, um anel RGB. Isso ficou bem, bem esquisito, né? Mas, enfim, tem aqui dois anéis RGB. Aqui nós temos os encaixes da fan, cabo Molex, também tem aqui o cabo, caso você queira colocar ali no RGB, né, alguma controladora. E tem um botãozinho, ó. Isso aqui deve ser um botãozinho para mudar a cor, né, obviamente. Ou será que é ventoinha, sei lá, a rotação. Vamos ver depois, né? E aqui está o radiador com a parte ali do watercooler. Mangueirinha é aqui com aquela malha de nylon, famosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o radiador. Lembrando, galera, quem quiser aí termos mais técnicos, pode acessar a análise que vai estar na descrição. Tá, mas é um radiador simples mesmo. Lembra muito o radiador de carro, né? É o mesmo sistema, na verdade, pessoal. Aqui, no caso, o líquido, né, que tem aqui dentro, ele vai circulando, né, para fazer a refrigeração. Aqui, ó, cobrezinho. Embaixo. E é isso, né? E, pessoal, antes de mostrar para vocês aí o processo de instalação do watercooler, vamos a um teste que eu gravei aqui no AIDA64 com o TX3. TX3 EVO instalado no Qualyset 7700K. O TX3 EVO, ele é um aircooler de entrada da Cooler Master, que eu já tenho há bastante tempo. Tá, eu já troquei a pasta térmica, tá tudo certinho, galera. Então, vamos iniciar aqui, ver a parte ali do CPU, o throttling, ver se tem muito overheating. Então, fiquem atentos, iniciado aí o teste. Nem 15 segundos, galera, já tá aqui, já alcançou, né, alguns núcleos de 99 graus Celsius de máxima, né, uma temperatura bem alta. E, olha, aqui no dia que eu fiz o teste, nem tava tão calor como tá hoje. Hoje tá realmente, cara, machucando o sol aqui na Baixada Fluminense. Então, cara, ó, aí 30 segundos de teste, 9% de throttling, processador. É algo bem, bem problemático, galera. Mostra aí que, se, por exemplo, um jogo usar bastante de processador, a gente vai ter problemas de travamento, né, aquelas congeladinhas, lagzinhas bem chatinhos. Então, cara, de fato, aqui com o TX3 EVO, a temperatura fica bem alta. O que eu vou fazer, galera? A gente vai fazer o processo de instalação agora, né, do watercooler, do Xeon E1A. E vamos ver se a temperatura vai melhorar mesmo o processador não tendo o delete. Como eu falei, né, eu, no momento, não posso tirar o processador aqui pra mandar pro Emerson. Então, o jeito vai ser colocar o Xeon E1A e ver se, pelo menos, não passa ali os 100 graus Celsius, né. Porque, cara, vou passar aqui o teste, galera, vou botar pra 5 minutos de teste, só pra vocês verem a temperatura, cara, quanto que chega, né. Ela passa dos 100 graus Celsius, com certeza. Não sei se é o programa, o HW Monitor aqui, que tem esse limite, né, de 100 graus Celsius, ou se é o sensor de temperatura do processador. Mas, vejam só, cara, 20% de throttling que tá dando aqui no teste de estresse do Quari 7 com o TX3 EVO. Pessoal, então vamos aqui pra instalação do watercooler no PC. É bem simples até, tá, não vem com o manual de instrução, só que no site da GameDies você encontra. Então, é bom separar logo um celular pra você ir vendo aqui os passos, né. Como no meu caso eu uso aqui a plataforma Intel, primeiro a gente tem que colocar esse fixador aqui na bomba. Parafusar, no caso, a posição aqui, ó, galera, reparem, né, muito importante isso, colocar. Por cima da bomba. E aí o parafuso vem logo aqui por debaixo, pra gente poder prender esse fixador, né. Então, vamos lá. Ah, pessoal, um outro detalhe, não tira esse plástico por enquanto pra evitar contato aqui, né, com o dedo. Só tira só depois quando for colocar de fato ali em cima do processador, né, a bomba no caso. Então, feito isso, agora é só pegar essa outra pecinha que vai lá no soquete da placa-mãe. E o detalhe aqui também, pessoal, que é importante, dependendo aí da plataforma que você estiver usando da Intel, é que ele tem três posições diferentes. Então, dependendo aí da tua placa-mãe, né, do LGA que for, você vai posicionar aqui na posição que está mandando lá no manual de instrução. Bom, então aqui, pessoal, vou fixar essa parte aqui no soquete da placa-mãe. Então, vamos lá. Já está tudo esquematizado, né. Não tem erro. Vai ficar bem certinho. E aí é só pegar esse parafuso aqui, né, e colocar. Para a gente poder fazer a instalação do restante da bomba aqui dentro do soquete do processador. Eu vou apertar com a mão aqui, galera. Não precisa apertar muito forte, mas ele vem com uma outra chave aqui para você apertar mais, se você quiser. Inclusive, eu vou dar um apertinho a mais depois, só para não ficar só com o aperto da mão, né. Daí agora a gente já consegue fixar a bomba lá no processador, só que fica um pouco complicado porque tem esse radiador aqui e essa mangueira, ela não é tão simples de manusear. Então, o ideal é fixar o radiador logo. Então, eu vou fazer isso. A posição dele, normalmente, o pessoal coloca aqui nessa parte onde ficam as mangueiras para cima, mas aí vai de cada um. Radiador já fixado no gabinete. Agora é só a gente preparar, né, galera, para colocar aqui em cima do processador. Não esquecendo de passar a pasta térmica. Aqui, nesse caso, eu vou usar uma técnica do X que eu vi lá no review do Jean Carlos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Quando a bomba do watercooler fizer pressão ali, a pasta térmica já espalha de uma forma bem igual, né. Pega praticamente em toda a superfície. Não esquecendo também de tirar, obviamente, o plástico que fica ali protegendo a parte de cobre da bomba. Aí é só fixar, né, com os parafusos, galera, são quatro parafusos. Ligar a alimentação da bomba, que nesse caso eu vou colocar na posição CPU Cooler ali da placa-mãe. E instalar a ventoinha. Lembrando que essa ventoinha aqui, galera, ela vai colada ali no radiador. Portanto, ela funciona como se fosse um exaustor, né. Você tem que fazer o vento passar entre as aletas ali do radiador. Pessoal, agora que a gente já tem o watercooler instalado na máquina, vamos ao mesmo teste do IDA64 que a gente fez quando o processador estava ali com o teste 3 EVO. Vamos dar uma olhada, principalmente, na temperatura e ver também se o programa apresenta algum throttling. Pelo menos, por enquanto, né, ali, 15 segundos de teste normal. Está sem throttling. Temperatura está bem alta ainda, mas deu uma boa melhorada, né. Nessa parte aí do teste, contra esses 3 EVO, já tinha alcançado 90 graus fácil. Já estava até mais do que isso. E parece que deu uma boa melhorada, galera. Principalmente ali no throttling. Deu 0% de overheating, o que é muito bom. Isso daí mostra que o processador está aguentando mais, né, o ritmo ali de temperatura. É claro que ainda não é o ideal, acredito eu. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar passar bastante tempo aí do teste, galera. Vou voltar quando tiver mais ou menos uns 15 minutos para ver aí se teve throttling e também a máxima de temperatura. Pessoal, chegando aí nos 18 minutos de teste, a temperatura máxima que a gente alcançou foi de 92 graus Celsius, que é uma temperatura ainda assim alta, né, para um processador que está em estoque. Mas, levando em consideração que a gente batia ali 100 graus Celsius fácil e com muito overheating, né. Vocês podem notar ali no gráfico do AIDA64 que nesse momento a gente não teve, até esse momento pelo menos, né, 18 minutos aqui e meio de teste. Não tivemos nenhum CPU throttling. Então, de fato, galera, deu uma boa melhorada na temperatura do processador. Muito importante, né, que agora a gente não tem mais CPU throttling, pelo menos no AIDA64. Então, rapaziada, eu gostei dos resultados que obtive com o Xeon Ea1A. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, que é da Terabyte Shop, só que está sem estoque. Foi um watercooler que pelo custo-benefício vendeu pra caramba. Eu acho que está para chegar aí um novo lote, então fiquem atentos. Também vou colocar na descrição desse vídeo um review escrito pelo Giancarlos do The Overclocking Page, que é um review um pouco mais técnico, né. O meu aqui foi mais trazendo essa situação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, minhas redes sociais passando aí embaixo. Valeu, um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho